Enfrentar a fome com comida de verdade, isso é o que na prática o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional faz. Mas como esse conselho funciona? Qual a importância da sua criação? Para sanar essas e outras dúvidas, conversamos com a assistente social e militante dos direitos humanos, Mariana Horta. Então, vamos primeiro fazer uma introdução rápida sobre o que é um conselho, um conselho de direitos. Os conselhos, eles nada mais são do que o desenvolvimento de todo um processo de luta da sociedade civil, que foi assegurado na Constituição Federal de 88, para a gente ter realmente uma participação nessa construção das políticas públicas, no monitoramento, na avaliação, enfim, é deliberar a política pública. Porque a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, as pessoas, podendo participar da construção de políticas públicas, fiscalizar para onde está sendo destinado ali o valor dos impostos, enfim, também atuar de maneira direta nos orçamentos públicos. Então, os conselhos são espaços fundamentais de democracia participativa. Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente também tem um conselho. A gente tem um sistema nacional, que é o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E dentro desse sistema, encontra-se o Conceia, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente tem todos os âmbitos, nacional, estadual e o municipal, que a gente ainda não tem aqui em Guará, por enquanto. Então, o Conceia, que é o Conceia com M, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, nada mais é que uma instância responsável, tanto pelo debate e articulação das diversas políticas públicas e programas. que também vão monitorar e acompanhar o orçamento de políticas públicas que estão aí correlacionadas dentro dessa intersetorialidade, né? Porque quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, não tem como a gente pensar numa secretaria específica, né? Por exemplo, na Secretaria de Educação ou de Agricultura ou de Assistência Social. A gente tem que pensar num princípio intersetorial. Então, esse Conselho, ele tem um papel muito importante, que é garantir essa intersetorialidade e o funcionamento, que cada pasta, né? Cada secretaria cumpra aí o seu papel pra gente garantir, em âmbito municipal todo, uma política de segurança alimentar e nutricional. Como que a população, ela pode participar disso, assim? Como que ela pode cobrar que esse Conselho seja criado? O que é preciso pra esse Conselho ser criado? Como que todo mundo pode, qualquer pessoa pode criar esse Conselho? Então, tanto pro Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, como é o processo pra criação de lei de qualquer outro Conselho, o rito, vamos dizer assim, ele tem dois caminhos. Ele pode ser uma proposta do executivo, da prefeitura, né? Então, se o prefeito tiver aí essa iniciativa, ele pode propor um projeto e mandar pra aprovação da Câmara. Ou então, a gente pode, enquanto sociedade civil, enquanto população, munícipes de Guaratinguetá, nós podemos fazer um pré-projeto, né? Um anti-projeto, encaminhar pro prefeito, o prefeito aprecia. Então, por isso que é muito importante, sabe, Juliana, a sociedade estar mobilizada. Porque a sociedade estando mobilizada, construindo esse projeto, encaminhando pro prefeito, ele vai perceber que aquela iniciativa, ela é realmente prioritária. Que tá partindo de um grupo, de um coletivo, que há realmente essa vontade da população por um Conselho. Então, há esses dois caminhos. Ou partindo de um projeto do prefeito, iniciativa própria, ou um anti-projeto da sociedade civil, que encaminha pro prefeito, ele aprecia, né? E aí, depois, encaminha esse projeto para a Câmara. Então, são esses dois caminhos. Quais as políticas e ações públicas que podem ser feitas pra respeitar o direito à alimentação adequada? Então, primeiramente, eu reforço, né, retomo a questão... Então, daí, como objetivo, assim, essencial. E aí, é a gente realmente conseguir interligar e articular todos os setores. Assistência social, agricultura, abastecimento, educação, saúde, desenvolvimento, trabalho. Se uma dessas, se algum desses setores estiver falhando, a gente já não consegue realmente efetivar, de fato, a segurança alimentar e nutricional no município. Então, o conselho, ele tem aí um importante papel no sentido de garantir essa política municipal de segurança alimentar e nutricional, que ela seja realmente implementada. Não adianta a gente pensar, ah, ok, a assistência social, ela tem ali uma iniciativa, tem um benefício, a agricultura tem um projeto ali também de apoio à agricultura familiar, sustentabilidade, enfim. Só que a gente precisa, mas de fato, que todas essas ações estejam interligadas para que a gente consiga realmente efetivar uma política municipal de segurança alimentar e nutricional. Esse que é o grande desafio. E vai caber aí ao conselho esse monitoramento de um plano realmente de segurança alimentar e nutricional. Você acha que Guará, assim, ela tem condições de ter esse plano? E, assim, você acha que Guará, o poder público em Guaratinguetá, ele está num caminho certo para que exista a erradicação da fome e essa excelência na alimentação e na nutrição? Então, Juliana, quando a gente fala da questão da alimentação, hoje a gente fala alimentação enquanto direito humano, né? Enquanto direito social e política pública. Então, eu acredito que a gente tem muito a avançar, não só em Guará, mas nos diversos municípios do Brasil, nesse sentido, de pensar a alimentação e a segurança alimentar e nutricional, de fato, na esfera de direito social. Então, a gente tem aí todo um arcabouço legal e teórico que prevê desde a Constituição de 88. Então, a gente teve, em 2010, a gente teve uma emenda constitucional que coloca a alimentação enquanto direito constitucional, né? No artigo 6º. Então, a alimentação está ali junto com a educação, com saúde. A população precisa desta compreensão. Então, é muito importante a população se reconhecer enquanto sujeito de direitos para que, de fato, a gente consiga garantir e pressionar o poder público municipal para a gente ter políticas efetivas naquele segmento, no caso da segurança alimentar e nutricional. A gente precisa muito fortalecer e ampliar esse princípio de alimentação enquanto direito humano aqui no município. E, para isso, a gente tem que avançar no sentido de romper, não necessariamente romper totalmente, desconsiderando as ações de solidariedade de classe. Isso é muito importante, sim. Mas, desde que ela seja um complemento e não se esgote em ações desta forma, sabe? Ações filantrópicas, como a gente diz, de caridade. É importante essa solidariedade de classe, inclusive o movimento Guará Sem Fome. Ele veio nesse sentido de... Porque a gente tem uma lacuna no município de política nessa área de segurança alimentar e nutricional. Mas o que a gente precisa, de fato, é que a gente avance. E eu acho que a ideia de garantir a criação desse conselho é justamente para isso. Para a gente monitorar ações na linha de garantia de direitos intersetoriais, que realmente a gente tenha previsto em lei municipal. Então, é nesse sentido que eu analiso que a gente precisa avançar. Sair da esfera ali da caridade, das ações sociais pela sociedade civil e trazer para um âmbito de política de direito social, questão dentro de um princípio legal mesmo, enquanto direito da população e dever do Estado. A fome, ela sempre foi um problema, não só aqui no município, mas como no Brasil, né? Você acha que com a pandemia isso se potencializou? Você acha que Guará volta a conviver com a miséria de uma forma mais forte por conta dessa pandemia? É, sem dúvida, Juliana. Não só Guará, mas os índices apontam o crescimento mesmo da fome e da miséria no Brasil. O Brasil é bom lembrar que, infelizmente, a gente volta para o mapa da fome. É algo que a gente tinha conseguido sair e a gente, infelizmente, voltou. Então, a gente retrocedeu. Na verdade, esse desmonte de políticas sociais, que também inclui a questão da segurança alimentar e nutricional, vem de uns anos para cá. Então, a pandemia, ela só vem escancarar e acentuar alguns problemas entre eles e a questão da fome. E a fome, ela, sim, ela é a forma mais perversa da miséria, né? Eu costumo dizer que quando a gente chega ali na fome, a gente já está entrando na questão da dignidade. É algo que realmente é um desafio para nós, enquanto brasileiros, no sentido de ocupar espaços, da gente lutar. É uma luta que é de todos nós. Enquanto tiver uma pessoa no Brasil e no mundo morrendo de fome, é um problema de todos nós, né? Então, a pandemia, ela escancara e acentua esse problema. As famílias, elas estão realmente inseguras de maneira alimentar e nutricional. Não só hoje, né? Já vem de um processo, mas realmente hoje, com a pandemia, com a questão do desemprego, agora a gente está sem o auxílio emergencial. No momento, as famílias estão descobertas de maneira, assim, enquanto renda. Muitas famílias estão sem renda nenhuma. Então, a gente precisa realmente fortalecer isso, retomar algo que a gente achou que já estava garantido. Não, a gente tem que lutar pelos direitos que a gente vê que estão sendo desmontados e por mais direitos nessa questão de segurança alimentar e nutricional. A gente tem um grande desafio aí pela frente. O governo do presidente Jair Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional através de uma medida provisória de janeiro de 2019. Em maio do mesmo ano, foi criado no Congresso uma comissão especialista para analisar essa medida provisória e o texto que extinguía o Conselho. E aí, eles suspenderam esse texto que extinguiu o Conselho. Só que o presidente, ele viu isso como uma invasão de prerrogativa do Executivo. E aí, vetou. E aí, teve uma votação no Congresso Nacional e 299 pessoas votaram a favor. E aí, agora, realmente, extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. O que isso reflete no problema da fome? Então, eu acho que não só essas são como diversas outras ações de ataque aos direitos, mostra realmente como a gente vem retrocedendo e como não é prioridade do governo federal o combate à fome no Brasil. Quando a gente analisa um ataque direto desse e, inclusive, foi uma das suas primeiras ações, essa medida provisória foi assinada lá, foi acanetada, aconteceu dia 1º de janeiro de 2019. Inclusive, aqui em Guará, nós, enquanto eu, ainda é representante no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, sabendo que isso refletia diretamente na vida das crianças e adolescentes, porque, novamente, eu volto na questão intersetorial, é muito importante a gente pensar a questão social não de maneira isolada, né? Então, a gente reuniu diversos representantes dos conselhos que a gente tinha naquele momento em Guará, então, tinha representantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, da Criança e Adolescente, da Saúde, da Assistência Social, enfim, para defender o ataque que o governo federal estava fazendo naquele momento, não só ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar, mas todos os outros conselhos que não eram constitucionais, vamos dizer assim, não estavam previstos na Constituição, e sim foram criados por leis e decretos. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência também foi atacado, da população LGBT, enfim, diversos conselhos foram atacados com essa medida provisória. É muito sério, é muito grave, porque reflete diretamente na construção de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. A gente sabe quanto um conselho pode favorecer no sentido de fazer acontecer aquele direito, acompanhar, fiscalizar, monitorar, de garantir mesmo a alimentação de forma mais justa, democrática e sustentável. Quando o presidente retira a sociedade civil desse cenário, basicamente ele retira essa participação, essa construção democrática que a gente tem assegurado lá na Constituição de 88. Então, assim, esse é um ataque gravíssimo. Eu realmente, quando a gente iniciou o processo de articulação em nível municipal para lutar contra isso, eu acreditei que não fosse revigorar. Então, se eu não me engano, em maio ou em junho, o Senado apresentou lá. Gente, eu já fiquei feliz da vida, eu pensei vitória, a gente conseguiu, mas realmente o desmonte, ele é constante. E ainda, Juliana, que a gente não tivesse, vamos dizer, uma canetada, que ele foi muito corajoso de fazer, a gente consegue perceber esses ataques acontecendo dia a dia, no cotidiano da participação social. Então, você percebe que a mobilização da sociedade civil, ela é vista como algo irregular, sem qualquer questão de princípio democrático mesmo. Os conselhos, eles sofrem também por falta de estrutura, porque para o conselho funcionar como ele deve funcionar, ele tem que ter uma estrutura e todo o aporte do poder público. Então, a gente vem percebendo medidas como essa, que eu acho que é o ápice do ataque ao controle social, e também ataques cotidianos, inclusive, para que eles continuem funcionando. Então, acho que cabe a nós, sociedade civil, essa mobilização e essa defesa, porque a democracia participativa, o controle social previsto lá na Constituição de 88, é fruto de muita luta da sociedade civil, para garantir essa participação, para garantir que, de fato, a gente conseguisse contribuir, monitorar com essas políticas públicas implementadas, que não ficassem isoladas lá no poder executivo. E quando a gente percebe esse ataque, a gente percebe que realmente a gente tem indícios de autoritarismo, de dificuldade de garantir o princípio democrático que a gente tem garantido na Constituição. Então, eu vejo com muita preocupação e uma missão importante aí para nós, para resistir a esses ataques. No dia 19 de julho de 2019, em um café da manhã com jornalistas da imprensa internacional, o presidente Bolsonaro afirma que não existe fome no Brasil. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo, agora passar fome não. Você não vê gente pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países por aí pelo mundo. Ele ainda completou dizendo, é um discurso populista, tentando ganhar simpatia popular. Nada mais além disso. No entanto, dados da ONU do mesmo ano dizem o contrário e indicam que em cinco anos cresceu em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. O que é 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 que é